Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJJJ, Nora SC, Nora SC. Ritmo dos Mega. Ritmo dos Mega, o canal de megafunk mais atualizado do YouTube. E a menina sanhadinha com o dedo na boca ela desce bem forte Desce e sobe, desce e sobe Na onda do Coratia desce e sobe, desce e sobe Na onda do Coratia desce e sobe, desce e sobe Na onda do Coratia desce e sobe, desce e sobe Na onda do Coratia desce e sobe, desce e sobe Na onda do Coratia Oh, 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 laia Oh, oh, laia Reve do DJ Pio, não tem hora pra acabar Na Reve do Tzinho, não tem hora pra acabar Reve do DJ Pio, não tem hora pra acabar Na Reve do Tzinho, não tem hora pra acabar Quanto mais eu vou gemendo um, eu me fode mais Ritmo dos Mega Ritmo dos Mega Empurra, empurra, empurra Quanto mais eu vou gemendo um, eu me fode mais Quanto mais eu vou gemendo um, eu me fode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta, empurra, empurra Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Eu quero cantar no cor, vou repetir Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Esfrega, esfrega, esfrega Vai passando em minha peça Vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca pra nos fuder, Maca pra nos fuder Não esquece, não esquece, não esquece Guarde bem esses nomes, tá ligado? DJDN, tá ligado? É, nós é bandido e nós não namora É só um pente rala e vai embora É só eu fiz pra tocar chata desse Pô tô chata desse Pô tô chata desse Tá cula dente e não tiro de dentro Tá cula dente e não tiro de dentro Tá cula dente e não tiro de dentro O menor aqui tá topa, pô foda sem sentimento É, nós é bandido e nós não namora É só um pente rala e vai embora É só um pente rala e vai embora É só eu fiz pra tocar chata desse Pô tô chata desse Tá cula dente e não tiro de dentro Não saco dente e não tiro de dentro Não saco dente e não tiro de dentro Tá cula dente e não tiro de dentro Comendo a cabeça da topa, pô foda sem sentimento Vai, me esfrega Então vai, me esfrega Vai, me esfrega Na buceta com força machucando A piroga Vai, me esfrega Então vai, vai, não esfrega Vai, vai esfrega A boceta com força Chocada, pisando Ah, vem deslizando devagar Vem caixota Nora, SC Nora, SC Pra tu não se envolver Marca pra nos foder Marca pra nos foder Não esquece, não esquece, não esquece Guarde bem esse nome, tá ligado? Aê, DJ DM, tá ligado? Aê, nois é bandido E nois não namora É só um pente Rale e vai embora Essa eu fiz pra tu Cachota de si, pra tu chota de si Pra tu chota de si Tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro O menor aqui da trompa Fó foder sem sentimentos Aê, nois é bandido E nois não namora Vai desfrega, não vai Vai desfrega, vai Vai desfrega, não vai Vai desfrega, vai Vai desfrega, na buceta com força Machuca, na pira Tá com lá dentro e não ganho Vai desfrega, não vai Vai desfrega, vai Vai desfrega, na buceta com força Machuca, na pira Vai desfrega, não vai Vai desfrega, não vai Vai desfrega, não vai